Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de gás. Tô hoje no começo do vídeo pra avisar vocês sobre as entregas aí, pessoal. O rei estoque tá acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia tá chegando, beleza? E seguinte, pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara. Temos mais de 5 mil formulários, cara. É muita coisa, é muito brinde. Tivemos mais de 350 brindes especiais, são brindes acima de 100 dólares. Então, realmente, deu uma atrasada boa aí, cara, porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Não faz, tipo, foi muito formulário. O pessoal aproveitou muito o código 100% aí. Porém, tô entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo tá recebendo certinho, beleza? E código POMO continua normal, pode utilizar aí. Cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas. E também vai voltar as skins, porque tem gente que tá pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins. Eu comecei a restocar agora as skins que vai demorar um pouquinho mais pra restocar, que eu vou sacar ali pelo dia 25. Os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também tô restocando o Pix, que eu vou começar a enviar Pix também pra dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara. Muita gente depositou em várias e várias vezes 100 dólares aí. Era pra ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100. Mais de 300 pessoas conseguiram usar. E é isso, né, cara? Aconteceu. O próximo código de 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável, mas é isso. Bora aí continuar. E, cara, é o seguinte. O formulário tá aqui, o código atual é pombo, tá? Pra quem tá perguntando. Cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Pra quem tem que ter uma conta no Twitch. Então, se você tem uma conta no Twitch, já... O próximo formulário já vai ter aqui pra você colocar seu nick. Se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch. E, mano, vai ter opção no formulário agora pra vocês escolherem seu brinde em coins. Pra que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma, vai ter vários brindes aqui pra você escolher. Tá ligado? E skin vai continuar pelo formulário. Várias coisas vão continuar aqui pelo formulário. Porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus pra pegar uma skin melhor, pra pegar alguma coisa melhor. Você junta lá, tipo, você depositou um dólar, chegamos a dizer, 100 pontos. Aí você deposita 10 vezes, pede 100 pontos cada lá, você vai receber mil pontos. Aí mil pontos você consegue pegar ali 10 dólar. Então você escolhe. E aqui, os gift cards vai ser automático. Como vai ser automático? Cara, tipo aqui, ó. Deixa eu dar um F5 aqui. Esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo, que eu tô configurando os outros, ó. Aí tem aqui, ó. Você vai dar um rendem. Vai dar o continue. Vai dar o rendem aqui. Isso que vai... Tá, vai escrever qualquer coisa aqui. E... Ó lá. Gift card tá aqui. Beleza, na hora. Pode utilizar quem pegar esse gift card aqui e usou, ó. Gift card totalmente válido, creio eu. Deixa eu ver aqui. Foi dos testes que eu coloquei. Totalmente válido. Pode pegar aí quem ganhar. Fala, rapaziada. E estamos aqui com vocês novamente. Eu e o Xaropinho. Dá um oi pra rapaziada, Xaropinho. Opa. Rapaziada, eu e o Xaropinho. Vamos estar abrindo hoje com vocês a caixa da CV75 Alvo. Xaropinho. Que... Aqui aí, ó. Um calandre aqui em cima, ó. Cadê ela? Ela esquece? Essa? Não tem. É ela aqui, ó. CZ, ó. Não é não, porra. Cadê? É sim, porra. Não é não, rapaz. Todas é CZ. Rapaz, tá vendo aqui o desenho? E a caixa da CZ. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui. O meu desenho, olha que você é doido, não. Tá ficando doido, rapaz. Não, rapaziada, olha aí. Comenta aí embaixo quem é que tá ficando doido. Essa daqui parece uma linha do... Coisa do Valerian. Tá, vambora, vambora. Quantas cartinhas? Diga, diga, diga. Bota três. Lembrando, rapaziada, ela vai abrir cento olhinha aqui dessa cartinha pra ver o que vocês arrumaria com ela. Opa! Já deu bom. Já deu bom? Começou bem. Aê, calma, traçou, né? Como de costume, quanto que acha que essa cartinha vai dar? Não vai ser sem. A outra deu tanto, a outra tanto. Não vai ser tanto, vai dar sem também. Então, vamos recuperar. Mas, então, se eu fizer o depósito de 70 com o código POM, e aí ela vai pra 98, quer dizer que ela vai sair daqui com 100 zão? Aham. Rapaz, é bom demais. Até eu vou ter depositado desse jeito. Mas, vamos lá, né? Eu acho que ela vai seguir... Deixa eu colocar 70, um bom aqui, um meio termo, vai pra 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, maroto. Olha essa chalice aí. Opa! Aqui. Não pagou, né? E uma chalice dessa daí, né, tamo feito. Essa quinta. Essa daqui? Não, essa daí. Nossa, agora que eu vi, no. Então... Rapidão, nós pegamos aquela 0, 0, 0, 0, 0, 4. Gente, tamo onde, aí. Contra a carta. Bota a 4. Onde sempre existe. Onde sempre existe. Onde sempre existe. É... Opa. Não vai sair com a linha bonita. A página não pagou. Na verdade, não pagou. Opa. O papel falou que ia dar assim, então. Só mudar a linha. Não. Já. Já falou. Falei 90. Falei uma lanchinha agora. Acho que o大то vai errar. É... Eu vinha uma coisa de 30 aí, uma de 200. Agora. Se vier uma coisa de 200, então errou do mesmo jeito. É. Opa! Tem um mundo, tem um mundo. Tem um mundo aqui. Posso acertar e bater. Aí é a meta. Epa! Para, 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 para. A tendência é boa, tá ligado? Para, para, para. Ixi, continua, era para ter continuado. Dá a calma. Quero uma de novo. Mais em outra de 10. Rápido, entra. Eu tenho a alerta aqui, rapaz. Ele fez uma vez, deu uma vez, ele quer. Opa! Eu já tinha uma desta. Ó. De boberta no mesmo preço que ele tinha essa. Me vem agora, ó. Bixote Zeteu Já de novo Três Três Metais da caixa Bota Seiki, seiki Mais uma de cinco Tensão numa caixa só Só quero ver No final de Volta Sete Conta uma coisa Que já Vai passar um pouquinho Longe Vai Um ano de novo Tem que ter alguma coisa da cara Além Então Um além Já serve Uma coisa da cara Aham Não vai não Quase ver o calango ali É um ponto Dezoito Quase que pagou É três Segredo é três Quer ver Segredo é esse Por segredo Agora é outro Rapaziada É Assim É Quatro 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 da 14 você tira um da frente sobra fácil aí sobra mais 6 da 10 até 10 e aí e aí ó e agora eu vai ó e e o brilho não 22 22 e pá opa a respeito aqui aí ó 30 centavos E essa casa? Não, bota 5 Lenta, lenta Depois desse 5 aí, bota 2 Que é o número 7, né? Isso é o da sorte Carreiro, tá ficando do bicho Bicho é doido, né? Pode ser 2, né? Aham Agora vende O pouquinho dele acaba que os caras pincel não sabe como funciona lá Opa Acho que não vai muito não Aí Toma aí, sobrou 8 ou 15 É mesmo, enfim Porque ia dar 90, né? Não, tem eu que fazer 90, viu? Querendo roubar eu Aham, foi sim Ah E é Não, não vale nada Um palpite Vem com Vem com Olha Quase cravei, fi Me respeita Valeu Valeu muito, fi Se você depositar 70 E tirar E tirar 87 É louco Tchau 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 Tchau